Fala filha, nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vocês que curtem Roblox estão ligados que recentemente saiu o tal do Rainbow Friends e se tornou absurdamente popular, ganhando até mod em Friday Night Funk. O jogo tem um princípio bem bacana, que é entrar num ônibus, acabar parando num lugar que a gente não queria estar e começar a coletar peças pra gente conseguir de fato escapar daquele local todo pichuru. Mas uma coisa que não fica clara, pelo menos quando eu joguei, é a história por trás dos bichos do Rainbow Friends. A gente tem o azul, a gente tem o verde, a gente tem o laranja, a gente tem o roxo, a gente tem o vermelho lá que comanda tudo. Então vem com nós, hoje é dia de react e meus amigos, vamos assistir ao canal Terrorizando, explicando pra gente. O que são Rainbow Friends? História dos amigos coloridos do Roblox, eu tô muito curioso pra assistir junto com vocês. Lembrando que o link original do conteúdo está sempre aqui embaixo na descrição. Aproveita esse tempo também e corre se inscrever no canal agora mesmo, arrebenta esse botão vermelho. Dá aquele peteleco gostoso no batalho das notificações pra não perder os dois vídeos diários que estão saindo esse mês. E dá aquela força pra gente, arrebenta esse botão do like, combinado? Enfim, sem mais enrolação que eu tô tão curioso quanto vocês, vambora. Quem são os Rainbow Friends? Essa é uma pergunta que muita gente que tem acompanhado o jogo misterioso dentro de Roblox tem se perguntado. Sim, o jogo, ele não dá muita dica, muita pista do que são esses bonecos e esses bichos todos estranhos. Por enquanto temos somente o capítulo 1 da saga, sendo que o capítulo 2 está pra ser lançado em breve. Olha, disso eu não sabia. O capítulo 1 são aquelas primeiras fases que eu já trouxe aqui no canal pra vocês. E em breve, então, teremos o capítulo 2. Bem interessante saber. Bom legal... Bom legal. Bem legal saber que o universo de Rainbow Friends tá se expandindo, né? E é muito legal porque, diferente, por exemplo, do Pop Playtime, é um jogo nativo do Roblox, mano. Isso é... Caramba, é um absurdo. Apesar disso, dá pra gente falar bastante coisa sobre os misteriosos Rainbow Friends e a sua origem. Nossa história começa no que parecia ser uma viagem escolar, que visava por... Sim, até por conta do ônibus amarelo, né? A turma se dirigia dentro do ônibus em direção a um parque de diversões chamado de Odd World, ou o Mundo Estranho. Naquele ponto da viagem, a expectativa de uma noite de diversões incessantes e memórias novas com seus amigos pareciam marcar a mente de cada jovem pertencente ao grupo. O que eles não esperavam era que a presença deles já era aguardada. Alguém virou a placa ali, né? Pelo que eu me lembro. Mas, mano, o motorista não se ligou que tinha uma roda gigante pra lá e tinha uma seta pra cá, mano? O motorista muito bruleiro também, né? Olha lá. Esse mouse na tela está me incomodando e não é meu. É do Terrorizando que tá aí com o mouse. Eu acho que quem virou a placa foi o Vermelho, que é o cara que cuida de tudo. Parece um boneco do Ben 10, tá ligado? Olha isso, cara. Um monte de aviso, cara. Não é possível. O motorista é cego, velho. O veículo acabou se acidentando ao tentar passar por uma fechada curva. O grupo de estudantes, por sorte, sobreviveu ao impacto. Mas os problemas não o acabariam ali, pois a figura responsável por toda aquela situação se aproveitou do acidente e sequestrou o grupo inteiro. E os levou para uma instalação estranha que muitos anos atrás... O Round 6, né? O Round 6, né? Essa silhueta não lembra um pouco Amanda Dead Venture? Porque ela tem as duas coisas aqui, né? No cabelo, lembra um pouquinho. Aluceno que precisava de ajuda do grupo para realizar algumas tarefas bem simples, mas que poderiam e deveriam ser feitas em diferentes noites. O que daria ao grupo tempo para se recuperar e descansar a cada jornada. Somente após completar essas estranhas tarefas, talvez o homem liberasse os alunos. Entendi. É por isso que depois de cada etapa, as pessoas aparecem na... Tipo, num monte de beliche, né? Lembrando mais uma vez o Round 6, né? Será mesmo? O que esse ser estava querendo com todo aquele joguete estranho? A primeira tarefa era juntar alguns blocos espalhados pela sua instalação. O objetivo disso? Ninguém entendeu ao certo, mas para dificultar tudo na sua jornada em busca dos blocos, eles precisariam tomar cuidado com Blue, um amigo colorido que habitava aquela instalação. Eu acho que o nome Rainbow Friends é porque cada um é de uma cor, né? E são as cores do arco-íris, basicamente. E aqui foi quando tudo deu errado. Blue é o primeiro inimigo que avistamos. Ele assume a forma assustadora de um grande humanoide azulado de proporções deformadas e com cartunescas. Cartunescas, como se tivesse saído de um desenho animado. Além de seu olho costurado por motivos desconhecidos, ele é sempre visto carregando sua coroa. Vagando pelo mapa, procurando invasores de seu território, Blue continuará focado em sua perseguição até que um dos estudantes consiga o despistar. Ele parecia um estranho experimento feito com um humano que tentou manter sua aparência humanoide, mas que por algum motivo, provavelmente como resultado de uma experiência mal feita, teve seu cérebro danificado. Faz um pouco de sentido porque ele é meio monstro babão azul assim, sabe? Aqueles tipo, putz, não é da época de vocês, mas o Ghostbusters, o Caça Fantasma, no final aparece um monstro de marshmallow assim, monstro bobão, babão, bobão. E o lance é que o vermelho é cientista, ou pelo menos se veste como cientista, o que faria sentido de todos os outros serem experimentos talvez mal sucedidos de algo que ele quer criar de fato, né? Pra esse local. Pois além de ser um tanto quanto abobalhado em sua forma de andar, demonstra pouquíssima inteligência e vive babando como um indício de um ser com dificuldades no raciocínio. Sim. Mas essa, meus amigos, era só a primeira noite. Na segunda noite, os alunos deveriam achar pacotes de ração que estavam também espalhadas pelo lugar. Caramba, eu achei que era pacote de coisa de festa, tá ligado? Aquela sacolinha surpresa de festa. Sou muito burro. Deveriam ter cuidado redobrado. Pois além da figura perigosa de Blue, agora um novo e mortífero inimigo também surge das sombras. Grimm havia acabado de acordar e parecia estar com fome. Grimm é o segundo inimigo. Um humanoide esguio com olhos arregalados. Grimm é cego e não persegue os estudantes ativamente, optando por vagar pelo mapa na esperança de esbarrarem em algum deles. É, de fato, pra você morrer e ser capturado por ele, você tem que esbarrar no cidadão, né? Você tem que tomar cuidado. E não adianta se esconder em caixa, né? Um estudante esteja distraído em sua fuga contra Blue e esbarre no corpo do monstro esverdeado terá um fim terrível. Grimm usa mais a estratégia do que correr desesperado atrás dos estudantes, se posicionando em lugares que ele conhece muito bem para pegar os estudantes desavisados. Caramba, que legal a tela dele pegando. Não tinha visto. Na terceira noite, a figura misteriosa diz que os alunos deveriam consertar sua máquina. Para consertar a tal máquina, os alunos deveriam coletar fusíveis largados pelo lugar para remover a energia. A bobina! Aô, bobina! O homem os revelaria o porquê do grupo estar naquele local. Mentiu, né? Spoiler. E é engraçado, ó. Detalhe off aqui da gravação, né? Ele estava pegando os fusíveis e você consegue perceber que só tem ele aqui e um outro maluquinho. Cara, é bizarro como todo mundo perde na primeira fase, mano. Cara, na segunda do verde só ficou eu e outro cara. E outro cara foi de base também no vídeo que eu soltei aqui no canal. Então, assim, eu acho que a primeira e segunda fase você joga com a galera e aí a terceira, quarta e quinta, meu amigo, cada um por si. Na verdade, você sozinho mesmo. Chegando ao fim. O que os estudantes não sabiam era que o cheiro da comida das rações coletadas na noite anterior apenas havia despertado um outro monstro chamado Orange. Laranjinha. Impulsionado por sua fome, enfim, saiu de sua toca. Agora, o perigo estava reunido em um terceiro amigo colorido. Os Rainbow Friends estavam ganhando força. Orange é uma pequena criatura parecida com um lagarto. Ele é o mais diferente do grupo, tanto em tamanho quanto agilidade. Pois ele é o mais rápido entre o grupo de monstros, deixando uma marca em forma de linha no chão que apresenta o caminho que ele percorrerá. A melhor forma de fugir da morte neste momento, onde se vê sua linha deixada no chão é se escondendo em algum armário ou então acabará sendo rapidamente encontrado por Orange. Outra forma de evitar os... Não, pô. É só sair do caminho. Tem uma risca, um traçado, você fica fora, ele passa e vai te pegar. ...rápidos dele é alimentando-o a partir de uma máquina de ração presente em seu covil. Dá pra ver que todos os monstros parecem estar famintos e querem se alimentar dos alunos. O que sim, homem maluco, quer criando essas criaturas e deixando-as com fome. A partir dessa noite, é notável também a presença de um outro ser. Esse aqui eu não reparei quando eu joguei na última fase que tinha que pegar as baterias, mas ele fica ali nos dutos mesmo. E diferente dos outros, permanece o tempo todo escondido, apenas esperando para capturar um estudante desatento que passe próximo a grades de bueiros. A verdadeira aparência de Purple é desconhecida para todos. Na verdade, tem umas artes dele por aí, né? Até no mod, eu acho, do Friday Night Funk que eu joguei, mas eu não sei se são oficiais, né? Porque ele não sai de dentro do... O jogo não nos revela sua aparência. Entretanto, é possível vê-lo em um mod de Friday Night Funk. Eu falei e apareceu. O cara, mano, eu não tô maluco. Se for real, ele é esguio a ponto de imaginarmos a possibilidade dele se esconder dentro dos apertados dutos de água. Sim, ele é magrinho. Ele possui um rosto arredondado e enormes dentes. É claro que esse é somente um mod e não podemos confirmar que essa é realmente sua aparência ou se ela foi imaginada assim pelo criador do mod. Dentro de Rainbow Friends... Tomara que seja assim. Eu achei bem bonito, inclusive. ...são visíveis, já que ele está sempre se escondendo enquanto perambula pelas aberturas do sistema de escoamento de água. É possível ouvir seu barulho rítmico junto à aparição de suas mãos que ficam para fora da grade do bueiro em que ocupa no momento. Se algum estudante ouvir dentro de uma dessas aberturas, deve se evitar tocar na água que escorre entre elas. Ah, eu achei que era só passar perto. E assim, mais uma vez, esse é o inimigo que aparece e você vai estar sozinho. Então, provavelmente, você não vai ver ninguém sendo capturado por esse monstro porque quando você chegar você vai estar realmente solo. E se fizer isso, o estudante está ao alcance de Purple e será rapidamente capturado pelo monstro faminto. Após mais uma noite perigosa, fugindo de todos os monstros e procurando os tais fusíveis, os alunos encaixam o último fusível enfim. E então, a máquina é religada para o deleito do homem misterioso. Mas o que ele não esperava era que a energia gerada pelo equipamento era forte demais, fazendo com que entrassem em um grande e perigoso curto circuito. Agora, com a subta queda de energia em todo o recinto, a figura misteriosa mandou que o grupo de estudantes restabelecesse a luz. Grupo de estudante uma ova, nós sozinhos mesmo. prometeu que após cumprirem essa tarefa, ele os deixaria ir. Mas claro que o risco de sobreviver a todos os monstros coloridos era ainda maior, pois todos eles estavam à solta, famintos e o lugar imerso em escuridão. Mas com muito cuidado e usando a estratégia certa para cada monstro, os alunos conseguiram religar a luz. Boa. Quando eu joguei, eu fui burro nessa parte, quase morri, vocês viram, né? As pescasas escapassem, Blu tentou atravessar uma porta automática, mas acabou sendo esmagado por ela, o obrigando a recuar e a deixar a perseguição de lado, permitindo que os estudantes enfim fugissem. A figura misteriosa ficou irritada com isso. Seu plano nunca fora deixar os alunos sobreviverem e escaparem. Desgustoso com o sucesso dos alunos Ali, ó, parece o Alien do Bem 10, velho. A figura finalmente revelou sua verdadeira e macabra identidade. Ele era Red, o último e mais perigoso membro dos Rainbow Friends. Red é o único dos Rainbow Friends que não é o show aos estudantes diretamente. Em vez disso, ele os entrega tarefas que devem ser concluídas ao longo de cada noite. Ele é o único que tem inteligência, né? O mais perigoso e lunático de todos. Red é o que conserva mais características humanas entre todos os Rainbow Friends. De fato. Sua inteligência é notável e até mesmo veste um jaleco, o que indica que ele é uma espécie de cientista. Foi o que eu falei. Eu acho que talvez ele tentou fazer os experimentos, deu errado pra todo mundo, inclusive pra ele. E aí ele acabou virando Red responsável pela criação dos monstros de Rainbow Friends e talvez pela sua própria mudança corporal. Uma vez que os alunos escaparam da instalação, Red se mostrou um tanto quanto decepcionado por ter subestimado a capacidade dos estudantes aos quais ele havia sequestrado. Parecia nítido que Red possuía planos para eles, emitindo o aviso de que as coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. Mas o Capitão era um teste. Será que os estudantes seriam submetidos a experiências para virar criaturas parecidas com aqueles monstros? Ou será que seriam somente alimento para os estranhos seres? Ninguém sabe se foi Red quem desviou a rota do ônibus até a instalação de seu grande estúdio. Ou se foi outra pessoa misteriosa que sabia o que acontecia por lá. Muitos especulam que Red seja o próprio Oswald D. Davis, o fundador do estúdio de Red. Caramba, é verdade, eu tinha esquecido. Ao longo do caminho ali do mapa tem um monte de quadro e eu nem me liguei, eu nem vi esses quadros, mas tem, porque eu me lembro, mas eu não lembro de ter prestado atenção. E aí tem o fundador da parada, mano. Rainbow Friends que sumiu há muitos anos atrás junto com seu parque e sua equipe. Mas se é ele, como ele se tornou aquele ser vermelho? E os outros coloridos? Seriam todos experimentos ou algum tipo de raça desconhecida? Será que Oswald ficou louco dentro de seu próprio estúdio abandonado e fez essas coisas horríveis com pessoas? Talvez. A origem dos Rainbow Friends é totalmente desconhecida. Até o momento, a saga possui apenas seu primeiro capítulo lançado. Sendo assim, muitas informações são omitidas. Porém, explorando alguns detalhes. Eu vou ser sincero. Eu vou ser realista. Eu acho que o que aconteceu é a equipe, né? Não sei se foi uma pessoa só. Lançou, mas não tinha muita certeza se o jogo ia dar certo. Ainda mais no Roblox. Tem milhões de jogos dentro do Roblox. E o negócio deu uma boa explodida. Óbvio que não é um fenômeno mundial, mas assim, se tem a demanda pra criar o capítulo 2. E aí ele vai começar a pensar na história melhor. É tipo igual o Five Nights at Freddy's. O Scott Carlton obviamente não imaginava que ia fazer o estrondoso sucesso que fez. E aí com base nisso ele começou a ter que criar história e lore pra parada. Entendeu? Porque era só uns bichos num lugar lá uns animatrônico amaldiçoado que dava susto. Basicamente eu acho que é isso. Podemos desvendar parte do que pode ser um grande quebra-cabeça por trás de toda a história de Rainbow Friends. Me diga então, terrorizando. Existe uma máquina que mais parece uma cápsula. Ela está em um canto de um dos cômodos do enorme lugar. Na parede próxima existe uma escrita feita à mão utilizando diferentes cores nas letras trazendo a frase foi aqui que eles realmente nos fizeram. Basicamente várias cores ele se refere inclusive às cores dos Rainbow Friends. A gente tem azul a gente tem o verde a gente tem aquele rosa parece o cara do duto ali mais ou menos a gente tem o vermelho né? Indicando que quem escreveu essa frase foram todos os Rainbow Friends com suas determinadas cores. O mais curioso é que ao lado dessa máquina está uma placa contendo a mensagem Scat Books ou Caderno de Desenhos com a informação de que esse guia foi usado para se criar o design dos personagens para o Rainbow Funtime Friends Cartoon TV Show um programa de televisão da... Olha! Era um programa de TV mano! Diferente por exemplo do Pop Playtime que é uma fábrica de brinquedos ou do FNAF tem a possibilidade de que as figuras humanoides monstruosas realmente tenham sido criadas a partir de um antigo programa de TV provavelmente criado por Oswald Davis que aparentemente ficou obcecado em tornar seu programa o mais real possível a ponto de fazer atrocidades e trazer esses monstros à vida. Total, total. Mas pelo visto esses seres monstruosos devem ter sido pessoas de verdade pessoas que perderam boa parte da sua capacidade motora devido a experiências realizadas usando aquela misteriosa máquina que mudaria para sempre a vida de cada um deles. Talvez vítimas de outros desvios na estrada ou pessoas perdidas que foram sequestradas. Quem sabe? E quais são os motivos e os feitores desses crimes? Ainda não existem muitas pistas mas tudo aponta para Oswald Davis fundador do Parque Abandonado e Trenton uma pessoa que parece ser seu antigo sócio. Podemos ver Trenton em uma fotografia pendurada em uma parede. Olha, assim, utilizando de estereótipos o cara usa óculos talvez ele seja super inteligente e talvez o Red não seja o dono mas sim o Trenton que foi transformado pelo dono da parada. O que vocês acham? Os criadores e idealizadores do programa Rainbow Friends são vistos apenas em fotografias penduradas em paredes como uma espécie de homenagem a dupla não sabemos muito sobre o que era esse programa infantil que pode ter tido seu momento de esplendor em algum momento perto da data de 1991. Temos a ideia de 1991 devido a uma fotografia tirada no mesmo ano mostrando Blue com seu olho esquerdo intacto Nossa é verdade ele não tá babando e o olho dele tá certo de uma criança e a fotografia é chamada de o primeiro amigo de Blue sendo assim talvez o programa tenha sido criado em 1991 tenha tido seu auge e logo depois sua decadência é igual vários programas que utilizavam né desses personagens tipo Vila Sésamo por exemplo o impacto de Blue na foto e como ele está hoje indica que a condição de Blue e talvez dos outros monstros foi se deteriorando com o tempo mas indica que os monstros já existiam antes talvez tenham ficado loucos ou problemáticos com o tempo já a coroa de Blue é algo interessante pois indica que ele é como um líder para os Rainbow Friends é óbvio ele é o bicho azul babão ele é o líder da patotinha quando se fala em Rainbow Friends você rapidamente se associa com o azul então mesmo que não fosse a intenção se tornou eu se fosse o cara que fez o jogo me aproveitaria e faria o cara o azul seu líder sempre parece um parque medieval parece ser um estúdio de gravação barra um complexo de diversão talvez toda aquela estrutura tenha sido montada para mascarar os experimentos que resultaram na criação do grupo colorido e assim manter um show de fachada isso poderia explicar o dinheiro arrecadado para manter outros e mais misteriosos experimentos sim, verdade a questão é que os experimentos são uma espécie de obsessão de tornar a criação dos idealizadores do projeto a mais perfeita e real possível algo parecido com o que vemos nos experimentos vivos de Pop Playtime exatamente como eu falei para vocês aqui não deu certo né mas é claro que algo deu errado é provável que os experimentos se rebelaram contra seus criadores atacando as famílias que visitavam o parque as inúmeras placas informando nada de comida a partir desse ponto nossa é verdade eu nem tinha me ligado nessas placas caramba quando eu joguei eu estava tão tipo nossa é um jogo de Roblox e tal o que será que vai acontecer que eu nem me atentei a nenhum desses detalhes pode mostrar que o grupo colorido poderia ter sua agressividade ativada caso sentissem fome e é provável que em algum momento algum convidado do show ao vivo tenha quebrado esse protocolo e não só isso mas eles estão desse jeito porque talvez fazem anos né de 91 para cá meu amigo são 31 anos então ó anos e anos e anos e anos e anos sem se alimentar vai dar isso aí né causando uma mudança súbita na personalidade das criaturas e causando um grande incidente alimentos selecionados deveriam ser dados pelos criadores para diminuir a fome e controlar a personalidade de cada um dos monstros já que os criadores sabiam desse problema de seus experimentos é provável que Trenton tenha sido morto em um acesso de rebeldia de algum monstro ou talvez até esteja transformado em um dos experimentos coloridos que os estudantes devem lidar nada descartável né em forma de cápsula que pode transformar as pessoas é improvável que Trenton seja Blue como muitas teorias dizem não não porque Blue já parece existir desde os primórdios da criação exatamente ou o cara tá vivo em algum lugar jogando no Vasco ou ele é o Red das duas uma ele não é o azul nem o laranja nem o verde isso eu tenho certeza absoluta ele estava no comando junto com Oswald e naturalmente vivo mas quem sabe ele seja outro monstro ou talvez ele ainda não tenha aparecido no capítulo 2 né talvez Trenton seja outro e mais perigoso Rainbow Friend o mais provável é que Oswald tenha feito algo parecido com ele mesmo e se tornado Red porém diferente dos outros monstros Red parece manter sua inteligência e consciência como foi visto que ele é o único entre todo o grupo colorido que é capaz de falar raciocinar e possui uma inteligência acima da média o tornando muito perigoso o plano de Oswald parece ser atrair novas pessoas como fizeram com um pequeno grupo de estudantes talvez ele queira que as pessoas vejam e admirem sua obra-prima os Rainbow Friends ou então transformados em novos integrantes de seu grupo colorido e fazer um exército de amigos coloridos na verdade são três opções ou ele quer que a galera e a criançada vá lá pra prestigiar num show sádico de personagens coloridos e macabros ou ele quer usar as crianças para se tornarem novos personagens em potencial novas cores desse arco-íris maravilhoso e belo ou ele quer usar as crianças para alimentar os Rainbow Friends talvez isso gere não sei um regeneramento nos personagens você pode ver que eles estão meio deteriorados talvez isso seja uma forma de trazer eles ativa de uma forma legal e decente talvez o Rainbow Friend se regenere regenere o olho não sei acho que são essas três opções de qualquer forma ele é um ser extremamente perigoso e trampam será que ele está vivo será que ele é um outro e mais perigoso Rainbow Friends ou quem sabe um amigo que tentou impedir os planos de Oswald e acabou sucumbindo a loucura e a raiva de um artista e cientista esse aí pode ter sido Blue ou Green ou Orange ainda não sabemos todos os segredos mas parece que Rainbow Friends carrega uma terrível história que mudou a vida de muitas pessoas e você qual a sua teoria sobre a origem dos Rainbow Friends cara eu concordo com muita coisa que o canal terrorizando falou sobre isso faz todo sentido pra mim as teorias mais plausíveis foram as de fato que ele apresentou até porque eu não me atentei a esses detalhes das paredes das coisas dos adesivos de todas as paradinhas de detalhes que a gente tem provavelmente até a data desse vídeo sair vocês já tenham mais informações sobre o Rainbow Friends até porque esse vídeo não é tão recente assim eu estou gravando com bastante antecedência pra sair no canal então tudo que vocês descobrirem por favor comenta aqui embaixo se for pra indicar algum outro vídeo eu tô vendo que tem aqui a verdadeira identidade do Red revelada também pode ser que já tenha vazado ou as pessoas tenham descoberto quem que é mas é isso meus amigos eu espero de coração que tenham gostado eu sempre curto fazer esses acts com vocês parar fazer as minhas considerações trocar essa ideia com vocês e eu preciso que vocês agora conversem comigo aqui embaixo beleza enquanto a tela tá borrada como sempre vai ter playlist vai ter conteúdo pra vocês cercarem tem conteúdo infinito nesse canal dá essa moral pra gente fica por aqui dá uma chance pros outros conteúdos que eu tenho feito pra vocês todos os dias e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações beleza gente eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo se cuidem tchau tchau